O Miguel, ele é uma criança incrível, porque o Miguel, ele tem transformações todos os dias. A gente nunca sabe como ele vai acordar, ele é uma criança muito feliz, extremamente feliz, extremamente sincera. Quando ele ganhou o mascotinho, o precinho, que era garotinho propaganda e tal na época, foi em 2010, ele tinha 4 anos e ele viu aquilo e ele foi encantado. Dos 4 anos pra cá, o Miguel nunca, nunca abandonou. É pra escola, é terapia, é pra casa das tias, é viagem. É a paixão muito grande dele, então pra onde ele vai, ele leva. Às vezes uma coisa pequena, muito pequena pra mim, pra ele é gigantesca. Ele tem simplicidade em tudo, no brincar, no falar, no conhecimento, nas pessoas. A gente foi aprendendo que pro Miguel não tava no valor financeiro, é o valor sentimental. A grandeza dele tá no valor sentimental, entendeu? O que é o Carrefour pra mim? Carrefour é um mercado, né? Assim, e pra ele não, pra ele é uma importância muito grande. Hoje, pra vir aqui, nós não falamos pra ele. E quando ele entrou, ele já catou o precinho, ele falou, precinho, a gente veio na sua casa. Pra ele, você pode ter certeza, ele vai levar isso pra vida. Vocês podem ter certeza disso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto